Boa noite, pessoal! Boa noite! Estamos aqui num momento importante que é a entrega do nosso certificado coronamento, né? Nesses meses que vocês estiveram conosco e que pra gente é muito importante, nós que fazemos a Fundação de Jesus Francisco, uma entidade não governamental que nós criamos há algum tempinho ou há algum tempão para ajudar as pessoas em suas necessidades e também promover cultura e educação e falando em educação esse curso é uma referência, não apenas aqui em Itaboraes, mas na região, porque é um curso que tem muito tempo e que graças a Deus e ao esforço que cada um nós conseguimos formar temos conseguido formar a cada semestre muitos jovens, né? Muitos exemplos e bons exemplos por aí, pessoas que conseguiram alguma vaga no mercado de trabalho algum estágio na Europa em função exatamente desse curso Então, quero agradecer a vocês que estiveram conosco até esse tempo, né? E que agora a gente, nesse momento nessa noite de segunda-feira 18 de março de 2024 a gente forma essa turma mais uma turma na Escola de Informática da Fundação José Francisco de Souza Agradeço o instrutor Geneirildo e o nosso assessor Carlos que contribuiu e demais voluntários da Fundação e a partir de agora vamos, sem mais da ONG, começar a entrega dos certificados Vamos lá Sandra Maria Araújo dos Santos Muito obrigada Muito obrigada Só tenho a agradecer a você e o professor Certo Rogério Malmício Dali Obrigada Paulo André Ferreira da Silva que veio Não veio Não veio Não veio Maria Catiane também não veio, né? Não, não é Marcos André Ferreira da Silva Não É Ouro É Ouro É Ouro Ah, sim, sim Maera Pocinho da Silva Para ver se o certificado é a... Obrigada, né? É melhor você José Caíque, Ambródio da Silva O certificado Joama Cabral de Souza Pastitel Pode ficar lá um pouquinho, viu? É... Carla Juliana Batista da Silva Carlos Alexandre Cavalcante Alves Carlos Açúva Mendes Aline Alu Estagiário, instrutor Andréia Vélezim Rogério, né? Pofidio Muito obrigada Obrigada Antônia Batista Silva Paulo André Ah, o que faltou? O que faltou? Assim como Pessoal, agora quero só que vocês Aproveitem mais o curso Se aprofundem mais um pouquinho de conhecimento de vocês Que esse curso Ele é um curso básico Mas oferece bastante benefício E não pare por aí Se aprofundar mesmo Mas não só na área de informática Que você tem que identificar com a área E sim Em demais áreas Que você tem que identificar Só que me agradecer Obrigado 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 Obrigado